Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e também saber como que está a sua situação econômica e financeira. E aqui você já sabe, aqui quem manda sugestões para que a gente possa fazer todo o processo de análise são vocês, os nossos inscritos que participam aqui ativamente nos ajudando a construir e repartir conhecimentos. E no caso dessa empresa, a indicação veio lá do Caesa. Ô Caesa, demorou um pouquinho, mas chegou. Até porque a fila é grande ali, então a gente vai empresa por empresa, mas enfim, todo mundo aí que tem solicitação feita aqui para o canal, aguenta lá um pouquinho, daqui a pouquinho vai sair também a sua empresa aí. Vamos empresa por empresa ali, atendendo a todo mundo com o maior prazer. Até porque a necessidade hoje de conhecimento a respeito das empresas, ela é grande, até pela grande variedade de empresas que nós temos dentro da bolsa. E é isso aí mesmo, na hora de investir tem que conhecer um pouquinho da empresa, tem que saber buscar informações a respeito dessas empresas, até porque investir na bolsa é um investimento de risco, e aí a gente vai ter empresas muito boas e vão ser empresas não tão boas assim. E o importante é saber o que é cada empresa e principalmente como que ela está econômica e financeiramente. E quando a gente fala da situação econômica e financeira, por quê? Ao comprar ações de uma empresa, é basicamente você está entrando de sócio, de sócia de uma empresa. Então temos que saber no mínimo com quem estamos nos associando e como que está a situação dessa empresa. Agora, se você quer também saber, pesquisar como é que funciona todo esse processo de análise, eu faço no dia 11 e a gente vai estar realizando aqui um curso junto com todos vocês aqui, através da plataforma Google Meet, um curso sobre análise de balanços voltadas para investimento. E aí nesse curso vamos passar para vocês como que a gente enxerga o balanço, o que é o balanço da empresa, o que ele quer nos mostrar e quais os indicadores que a gente tem que estar atentos na hora de fazer análise dessas empresas. E também vamos trazer ali os outros indicadores relacionados às ações para saber quando que ela está cara, quando que ela está barata e tudo mais. Enfim, tudo isso aqui você pode aprender. São apenas três horinhas de curso no dia 11 de julho, das 19h até as 22h. E você, para se inscrever, é fácil. Basta entrar aqui nesse WhatsApp e me manda a mensagem lá que a gente te passa todas as informações para que você possa também participar conosco no dia 11 de julho. Ah, e o preço? Ah, o preço é tranquilinho. R$ 20,00 apenas, apenas R$ 20,00 para você poder participar junto conosco no dia 11 de julho. Eu aguardo vocês, hein? Mas a empresa sugerida lá pelo Caeser é a Eucatex S.A. Eucatex que o ano passado já passou aqui pelo canal. Também a gente já fez um relato a respeito da empresa. Então vamos trazer todas as informações atualizadas a respeito da Eucatex. Eucatex que tem uma história também bonita por trás, uma história que começa lá no ano de 1923, quando a família Salim Maluf, lá em São Paulo, eles montam a serraria americana. Então já se especializando ali com o processamento de madeiras. E aí na sequência, em 1951, eles transformam essa serraria americana na Eucatex. E aí a ideia, o que que era? Era produzir chapas e painéis utilizando o eucalipto como matéria-prima para a produção dessas chapas e painéis. E aí na sequência, no ano de 1954, eles inauguram a primeira fábrica em salto, lá no interior de São Paulo, produzindo forros acústicos e as chapas isolantes também. E aí, daí na sequência, na década de 60, a empresa vem se expandindo e espalha escritórios por diversas capitais do Brasil, inclusive um escritório de representação também em Buenos Aires. Porém, as exportações mesmo da Eucatex começam só no ano de 1965, quando começam a fazer suas primeiras exportações para a Europa. Já na década de 70, inaugura mais uma unidade também lá em Salto, no interior de São Paulo, e também uma outra unidade chamada Unidade Metálica, em Barueri, também dentro de São Paulo. E aí já na sequência, passa a produzir as tintas, a princípio produzindo tintas para uso próprio da empresa, e depois daí começaram a produzir tintas também para comercialização, para colocar também essas tintas no mercado. Também nesse período aí, passa em destino em refloreçamentos, para quê? Para ter a autossuficiência no fornecimento de matéria-prima para uso das suas empresas. Já no ano de 1996, inaugura também em Botucatu, no interior de São Paulo, uma outra unidade destinada à produção de MDF. E aí já no ano de 1998, também passa a produzir os pisos laminados. Já no ano de 2004, monta também uma linha de reciclagem de madeiras, não só a reciclagem de material próprio, mas também reciclagem de material de terceiros, fazer os cavacos que depois aí serão utilizados também dentro do processo de produção da Eucatex. Já no ano de 2017, também inaugura uma outra unidade lá em Pernambuco, em Cabo Santo Agostinho, também com a produção de tintas e vernizes lá no Cabo Santo Agostinho. E aí então a empresa hoje se transformou numa das maiores empresas brasileiras aqui na produção de pisos, divisórias, painéis, portas, os MDFs, e conta atualmente com 2 mil colaboradores trabalhando dentro do grupo, e já está exportando hoje atualmente para mais de 40 países. Mas para que a gente possa saber como é que está a situação da Eucatex, trouxe para vocês o balanço de 2019, 2020, 2021, e agora do primeiro trimestre do ano de 2022. E vamos ver através dos números como que está o desempenho da Eucatex. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Eucatex S.A., referentes a 2019, 2020, 2021, e também ao primeiro trimestre agora do ano de 2022. Então para que possamos entender o que é a Eucatex através dos seus números, começando aqui pelo ano de 2019, o que a empresa tinha dentro do seu patrimônio? R$ 2,2 bilhões e R$ 2,299 milhões. Então isso aqui é o tamanho da empresa, tudo aquilo que tem dentro do seu patrimônio. E grande parte desse valor aqui, ele vai estar alocado aqui dentro do imobilizado. O que é imobilizado? São máquinas, equipamentos, todas as instalações necessárias para o funcionamento da empresa. Então R$ 1,461 bilhões é parte de toda a estrutura de funcionamento da empresa. E aqui nessa parte de cima, que eu destaquei em verde aqui, é o ativo circulante, que é o capital de giro. Por que capital de giro? São os recursos que a empresa utiliza para poder movimentar toda essa estrutura aqui. E esses recursos são compostos pelo dinheiro que a empresa tem, os contas a receber, os estoques. E por que é capital de giro? Porque com o dinheiro se compra estoque, com o estoque se produz e vende. Ao vender, vira duplicados a receber, e recebendo esses duplicados, vira dinheiro. Que vira estoque, que vira duplicado, que vira dinheiro. Então esse aqui é o chamado capital de giro. Que no ano de 2019 totalizou R$ 685 milhões. Equivalente a 29,8% de tudo aquilo que a empresa possuía no ano de 2019. Desse valor, R$ 18 milhões era dinheiro que a empresa tinha em caixa, banco, aplicação, R$ 344 milhões em contas a receber. E os estoques totalizavam R$ 261 milhões em 2019. Indo para 2020, a empresa aumenta o seu tamanho, vai para R$ 2,734 milhões. E esse aumento, ele é mais sentido aqui, no capital de giro, que pula para R$ 934 milhões. Agora com 34,2% de representatividade. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, vai para R$ 103 milhões. Aumenta também o contas a receber para R$ 428 milhões. E também um pequeno aumento nos estoques, fechando em R$ 277 milhões no ano de 2020. Indo para 2021, mais um aumento no tamanho da empresa. Olha aqui, ela vai para R$ 3,474 bilhões. E o capital de giro aumenta mais ainda. Vai agora para R$ 1,2 bilhão, com 36,3% de representatividade. Aumenta a posição de caixa para R$ 141 milhões. Aumenta também o contas a receber para R$ 545 milhões. E aumenta também significativamente agora os estoques, para R$ 433 milhões. Agora em março de 2022, a empresa fecha com ativo total de R$ 3,446 bilhões. Diminui aqui um pouco o capital de giro, que fecha em R$ 1,184 bilhões. Diminui também um pouco o volume de dinheiro em caixa, R$ 71 milhões. Também uma pequena diminuição no contas a receber, fechando em R$ 521 milhões. Mas os estoques aumentam um pouquinho mais para R$ 471 milhões. Observa-se aqui que entre janeiro e março de 2022, a empresa aumentou um pouquinho mais o seu imobilizado. Então o que nós percebemos aqui da Eucatex? São empresas que vem crescendo a cada ano. De R$ 2,200 para R$ 2,700 para R$ 3,400, praticamente estável agora em março. E o capital de giro de R$ 685 para R$ 934, para R$ 1,260 bilhão para R$ 1,184 bilhão. Então a empresa vem crescendo e o seu capital de giro também vem melhorando a cada exercício. Já olhando nessa parte aqui de passivo, vamos encontrar o que? Passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento. Qual é o total da dívida da Eucatex? R$ 972 milhões. Só que esse valor aqui, ele às vezes até assusta uma dívida de R$ 972 milhões. Porém, ao compararmos com o total do ativo, vemos que a dívida é baixa, 42,3%. De tudo que a empresa tem, ela deve 42,3%. E de tudo que ela tem, o capital próprio dela é de 57,7%. Então é uma empresa que trabalha com endividamento relativamente baixo, perto do seu capital próprio. Já no ano de 2020, a dívida aumenta para R$ 1,253 bilhão com 45,8%. Agora o peso da dívida passa a ser 45,8%. Em 2021, a dívida aumenta para R$ 1,586 bilhão. Porém, como a dívida acompanhou o crescimento da empresa, visto aqui por esses valores, então o peso da dívida permaneceu praticamente estável, com 45,7%. E agora em março, fecha com R$ 1,483 bilhão de dívida, com 43%. Então vejam que a empresa, praticamente ela mantém uma linha de estabilidade aqui dentro do seu endividamento. 42, 45, 45, 43, praticamente ela vem trabalhando de forma estável dentro do seu endividamento. Os resultados produzidos pela Eucatec são medidos pela DRE, Demonstração de Resultados do Exercício. Onde no ano de 2019, ela teve um faturamento total de R$ 1,525 bilhões. Em 2020, o faturamento sobe para R$ 1,797 bilhões. Em 2049 milhões. E agora, nos três primeiros meses do ano, fecha com um faturamento de R$ 597 milhões, o que também nos projeta um faturamento em torno de R$ 2,4 bilhões para o ano de 2022. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, que é o lucro líquido do exercício, que em 2019 era de R$ 65 milhões, em 2020 R$ 144 milhões, em 2021 R$ 427 milhões, e agora, em três meses, já acumula R$ 85 milhões de lucro, o que também nos projeta pelo menos R$ 350 milhões de lucro para o ano de 2022. Então, está aqui o faturamento crescente e o lucro da empresa também crescente, se comparado lá ao ano de 2019. Já que estamos com os números aqui da Eucatex, trago para vocês também a situação financeira. Como que está a situação financeira vista de perto? Através dos índices de liquidez. A liquidez geral mede a capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo, e a liquidez corrente mede só o curto prazo. Começando com a liquidez geral. Ela vem com índice de R$ 0,85 em 2019, sobe para R$ 0,95 em 2020, R$ 0,99 em 2021, e R$ 1,01 agora em março de 2022. Isso quer dizer, para cada R$ 1 de dívida, que vai vencer no curto, médio e longo prazo, a empresa já dispõe de R$ 1,00 praticamente sem sobra. Mas o que ela tem hoje, paga todas as suas dívidas sem problema nenhum. Já na liquidez corrente, médio dia a dia da empresa, o curto prazo, no dia a dia, ela consegue pagar suas dívidas. Para cada R$ 1,00 de dívida, ela dispunha de R$ 1,14, sobe para R$ 1,22 em 2020, para R$ 1,53 em 2021, e para R$ 1,62 agora em 2022. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1,00 de dívida, ela já tem R$ 1,62. Paga e sobra, mostrando uma tranquilidade financeira da empresa. Então, consequentemente, a empresa não tem problemas financeiros, trabalha com folga financeira. Já o endividamento, nesse outro quadro, nós temos ali o comportamento e o tamanho da dívida. No ano de 2019, a dívida era de 42,3%, sobe para 45,8%, permanece estável em 2021 com 45,7%, e agora em março de 2022, ela recua para 43,1%. De tudo que a empresa tem, ela deve 43,1%. Já nesse outro quadro, são os índices de rentabilidade que vão nos mostrar o quanto que a empresa ganha, quanto que ela ganha em relação ao que ela vende, quanto que ela ganha em relação ao que ela investe, quanto que ela ganha em relação ao capital posto pelos sócios, pelos acionistas dentro da empresa. Começando pela margem líquida, quanto que ela ganha em relação ao que ela vende? 4,3% em 2019, 8% em 2020, 17,5% em 2021, e agora em março vem trabalhando com uma margem de 14,3%. Isso quer dizer, se você pegar todo o faturamento, paga custo, paga despesa, paga resultado financeiro, paga imposto, sobra ainda 14,3% líquido e limpo para a empresa. Já na rentabilidade do ativo, entende-se que o ativo são todos os bens e direitos que a empresa coloca dentro da sua atividade. E naturalmente que esses bens e direitos são postos para gerar resultados. E qual é o resultado que gerou? Medimos então pela rentabilidade do ativo. 2,9% em 2019, 5,3% em 2020, e 12,3% agora em 2021. Então em relação a todo o investimento feito, a empresa gerou um ganho de 12,3%. Já na rentabilidade do PL, mede o ganho dos acionistas, já que os acionistas, que são os donos do PL, que tinham a sua posição já dentro da empresa nesses respectivos anos, pelo valor patrimonial, qual foi o ganho que eles tiveram através dos lucros gerados pela empresa? 4,9% em 2019, 9,7% em 2020, e 22,7% agora em 2021. Então em relação a um investimento feito pelos acionistas, através dos lucros gerados pela empresa, eles tiveram um ganho de 22,7%. Falando em acionista, nesse quadro trazemos aqui os outros indicadores relacionados às ações. E aí eu trago para vocês apenas a ação preferencial, que é aquela que tem um free float bem maior, já que as ordinárias têm um free float muito pequenininho. Então eu estou trazendo para vocês aqui justamente a análise dos indicadores das ações preferenciais. Quanto que vale uma ação hoje da Eucatex? R$ 21,19. Por quanto que ela está sendo vendida? Por R$ 8,25. Então vejo que patrimonialmente a ação vale muito mais do que aquilo que ela está sendo valorizada pelo mercado. Então o mercado está pagando R$ 8,25 apenas por ação. Ao passo que o valor patrimonial é de R$ 21,19. Portanto, ela é vendida com deságio, que é medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou a linha em 0,39. Isso quer dizer que as ações da Eucatex estão sendo vendidas com deságio de 61%. Lucro por ação. No ano de 2021, a empresa gerou por ação um lucro de R$ 4,62, o que dá uma rentabilidade da ação de 56%. Por quê? Ao comprar uma ação hoje da Eucatex pagando R$ 8,25, cotação essa do último dia 17 de junho, quando a gente fez a captura das informações para a gravação desse vídeo. Então as ações estavam sendo comercializadas na época a R$ 8,25. Portanto, ao comprar uma ação por R$ 8,25 e durante um ano ter um lucro de R$ 4,62, dá uma rentabilidade de 56%. Dividendos por ação. Dividendos por ação, 0,68 é quanto que ela distribuiu de dividendos no ano de 2021. R$ 0,68 por ação. E a relação preço barra lucro, que é o PIL, fechou em 1,49. Isso quer dizer que se você comprar uma ação da Eucatex em menos de um ano e meio, praticamente um ano e meio, você terá o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Aproveitando também, trago para vocês aqui, o comportamento do valor das ações ao longo dos últimos 5 anos. Então começando lá pelo ano de 2017. Uma ação da Eucatex lá em 2017, estava sendo vendida na faixa de R$ 3,00. E ali no decorrer já de 2017, ela foi subindo e chega até atingir, no final de 2017, começo de 2018, a faixa de R$ 6,00. Aí não se sustenta, volta novamente a trafegar ali na faixa de R$ 3,30, R$ 3,60 durante o ano de 2018. A partir de 2019, ela já passa a trabalhar, dentro de uma estabilidade até, na faixa de R$ 4,10, R$ 4,20. Aí na sequência, ainda em 2019, aí ela experimenta ali um crescimento significativo no final do ano de 2019, quando ela atinge R$ 8,30. Isso já entrando no ano de 2020. Quando ela estava vivendo um bom momento, aí nós tivemos a pandemia, que é aquela queda que você está vendo ali, bem no começo de 2020, quando a ação ela despenca novamente lá para R$ 3,40. Aí depois ela começa ainda em 2020, todo um período de escalada, culminando agora com o ano de 2021, quando ela teve o seu melhor momento ali, chegando a bater na faixa de R$ 12,00. Isso em abril de 2021. E a partir de então, daí ela vem numa sequência de quedas, oscilando ali algumas tentativas de melhoria no valor de sua ação, porém ela vem numa sequência de quedas ali, cai para a faixa de R$ 9,00. Aí agora em 2022, ela experimenta novamente um período ali de ascensão, chegando até R$ 11,00, não se sustenta, e aí volta a cair, fechando com a cotação na faixa de R$ 8,25, que é a cotação do último dia 17 de junho, quando dá a captura das informações para a gravação desse vídeo. Então por aqui você vê qual é o momento que a ação da Eucatex esteve com o seu melhor valor, e qual é o momento que a ação ela esteve mais baixa no período dos últimos cinco anos. Tá então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa analisada, Eucatex SA, da família Salim Maluf. Só fazendo um adendo aqui, até como a gente falou há pouco, as ações ordinárias, elas têm um free float muito pequenininho, então consequentemente a liquidez delas também é bastante baixa. Já as ações que têm um maior volume dentro do mercado, que têm um free float bem maior, são as ações preferenciais, razão pela qual a gente deu uma ênfase maior nas ações preferenciais. E aí naturalmente que quando você vai comprar, vai investir em uma empresa, tem que conhecer o que é essa empresa, tem que saber como que está o mercado dessa empresa, saber quem está por trás dessa empresa, mas principalmente saber se a empresa está indo bem, ou se ela não está indo bem, até porque a ideia de um investimento é pensando em longo prazo. Então você tem que olhar o desempenho da empresa para saber para onde que ela está indo, para ver se vale a pena, se não vale investir nessa empresa. Afinal de contas, como falei, investir em ações é um investimento de risco. O que nós temos que fazer é reduzir o risco e tentar potencializar as probabilidades de ganho. E isso só é possível através de empresas boas. Então aqui, através do canal, a gente procura repartir todas as informações com vocês. E aí naturalmente que você faz também as suas próprias pesquisas, buscando outras informações, para poder tomar decisão de forma consciente, de forma segura, e consequentemente aos pouquinhos construindo o seu patrimônio, para lá na frente você ter uma vida cada vez mais digna, e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.